Vem duas, vem duas Olha a fuga, peixe do meio É três, três carros É três carros É um S10 Prato atrás O cambrão da polícia Olha o cara amarrado Levado, levado A cabeça do bolo Segura ela comigo, amanhã tem muito não Pode acertar Sai fugindo, fugindo aí, ó Três carros fugindo aí, ó Olha o pau tá no país hoje Gente em cima do capu, refém E a galera tá correndo atrás E a galera atrás, correndo Pega na pista do meio, galera Apareceu nem devagar, né Sandro Filma a galera ali, ó Correndo atrás, ó Tô vindo correndo atrás A gente tem a mão aqui pelo meio Perfeito Eu também